Eu tô me sentindo tão bom, tão poderoso... Pera! E se eu me olhei no espelho, eu tô bem mais forte, tá? A segunda coisa que o meu cincínico falou pra fazer é botar fogo nessa ilha, então... Vamos pra fogo! Ele é me chamando... Passa rápido, passa... Isso nem me causa tanto dom, assim... E nem se eu tô vendo, não me causa todo dom... karrafo Só quer dizer que eu vou me fiance, eu ouvi cristão... Ai... 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 Seu fogo, cara, olha a porta Eu tenho tanto poder de fogo que eu consigo partir o insanizão e ir a inteira Como essa Ai, caramba Isso vai ser tão poderoso Cara, o que era fogo? Caramba Eu tenho tanto poder de fogo que eu nem consigo usá-lo direito Nossa, eu ainda tenho 24 de poder Ai, eu posso jogar lá no aquele negócio Vai Ai, meu poder acabou Agora é só esperar Isso vai acabar Enquanto eu pego o trigo Trigo, ele está morrendo Isso é para me nerdizar Desculpe Desculpe, mas eu não sou do mal Eu sou do bem Só que o meu mestre Ele ia me matar se eu não sentia essa saída Ele geralmente enfia uma faca em mim Então, eu tenho que fazer isso Ai, cara Então, o que eu faço? Tem uma faca em cima Tem uma faca em cima Eu vou por aqui Cacete em cima Cacete em cima Socorro Socorro Não Não Ai, eu já estou me sentindo mais segura Depois eu vou para outro lugar Para ver Meu Deus Que lindo Eu tenho muito poder de fogo Eu não consigo controlar Eu não consigo Olha, olha Eu tenho muito Eu sou muito Nossa Eu sou tão bom Eu tenho tanto poder Que eu consigo controlar o clima Isso é demais Então, qual será a próxima lição, hein? Pera, eu treininho Eu preciso que ele passe Eu preciso Pera, mas o que é aquilo? Ai, cara Eu preciso correr Eu preciso correr para o coquê Nossa Gente, muita graça não é isso, né? Ai, mas ele de cavalo Eu preciso Antes que eu cobre o coquê Vai, vai, vai Soca Soca Isso, consegui Acho que isso já está bom Terceiro de pão Isso, quatro pães Tá bom Já Já estou me sentindo bem feliz Então, eu já estou bom Então, qual será a próxima lição? Tchau Tchau